De volta com RCN Esportes desta quarta-feira, uma das premissas, uma das minhas missões que eu tenho como jornalista, além de noticiar o mundo esportivo, é também de incentivar e revelar esses talentos que Três Lagoas tem. Quantas vezes nós já fizemos matéria com o pessoal do vôleibol, com o pessoal do vôlei de praia, com o pessoal do ciclismo, porque a gente tem que valorizar os nossos atletas. E quando surge uma pedra preciosa e está na mão do Denis, essa pedra preciosa que ele está lapidando, meu amigo, eu fico muito emocionado. Senhoras e senhores, Maria Clara, a nossa para-atleta, pode pôr aí, diretor, a nossa para-atleta que foi para os Jogos Paralímpicos escolares e nada mais, nada menos, trouxe duas medalhas de ouro. Eu vou conversar aqui com a mãe também, com a Maria Clara. Mãe, como é que estava a expectativa para esses Jogos Paralímpicos? Então, ela estava um pouco nervosa, né? Primeira vez que ela participa, ela foi indicada por uma professora para ser inscrita nessa competição. A gente não imaginava que ela poderia estar participando, né? Então, assim, mas a expectativa foi muito boa. Ela se dedicou bastante e deu nisso, né? Duas medalhas de ouro. Maria Clara, no dia que você foi entrar na água, na piscina lá, o que passava na sua cabecinha lá? Ela falava assim, meu Deus, e agora? E agora? Parece que eu vou cair, parece que eu ia cair no mudo lá. Tinha muita gente lá? Tinha. Você ficou frio na barriga? Um pouco. Mas aí no final deu tudo certo? Deu. Graças a Deus. Deixa eu voltar a conversar com a mãe. Para quem está em casa nos acompanhando, explica para a gente a deficiência da Maria Clara e por que ela é especial e por que ela participou da Paralimpíadas. Então, a Maria Clara, com três dias de nascida, ela teve duas convulsões e uma parada respiratória. Que nisso convulsionou, lesionou o lado esquerdo dela, né? Paralisando o lado direito, que ela tem muita dificuldade. Ela tem, então, uma paralisia cerebral, mais fraca, mas ela tem desenvolvimento mental. Assim, na parte de estudo, ela se sobressai, né? Na fala e tudo mais. Mas a parte que lesionou mais foi a parte física, motora mesmo, que ela tem muita dificuldade. Mãe, quando a sua filha teve todo esse problema, o que que passa na cabeça de uma mãe? Fala assim, justo a minha filha? Então, foi muito difícil, porque, assim, você vê um bebê de três dias acontecendo tudo isso. Aí, uma pediatra que estava acompanhando, desenganou. Falou, mãe, você pode ir para casa que a sua filha não tem salvação. Mas, graças a Deus, Deus foi tão bom que colocou a doutora Luciana Trajano ali naquele momento. que ela salvou a minha filha. Eu devo tudo à doutora Luciana. Bom, hoje a Maria Clara é uma saída de criança, já entrando na pré-adolescência. Quando é que entra o esporte na vida da Maria Clara? Então, assim, nunca foi... a gente nunca levou para o lado de esporte. Sempre por uma necessidade física dela. Que ela fazia fisioterapia, hidroterapia e a natação era mais devido mesmo para o desenvolvimento dela. A gente não pensava que isso tornaria uma atleta. Mas, assim, a gente conversou muito bem, ela teve essa indicação. Ela gostou e estamos aí. Ela falou que não quer parar, quer continuar a fazer as competições, ter competições. Maria Clara, conversando com sua mãe agora, em pouco, nos bastidores, você falou que você não queria nadar. Agora, com essas duas medalhas, já muda já a sua visão? Falou, pá, agora você realmente é uma atleta de alta performance? Muda. Muda muito. É a natação mesmo que você gosta? Sim. Que legal. Mãe, você está me dizendo aqui que não tinha essa questão do esporte. Quando ela volta de São Paulo, onde aconteceu os Jogos Paralímpicos, com as duas medalhas e a família? É, foram meio receosas no início, né? Ah, você está mandando sua filha para longe e tudo mais. Mas agora, nossa, idolatra. Ver que ela, assim, devido a essa deficiência dela, ela é independente. Ela pode conquistar cada vez mais, né? Então, assim, a gente vai estar apoiando sempre. E a vida de atleta, você sabe como é, né? Ganhou medalha, já ganha repercussão na mídia. E aí, mãe? De novo, outra, essa sensação que vocês estão passando aí, de estar em site, de estar nos jornais. E agora, está aqui no RCN Esportes também, falando da Maria Clara, atleta de Três Lagoas. Então, é muito bom, porque jamais imaginaria que poderia acontecer isso, né? Então, só agradecer a Deus e treinar e continuar, né, minha filha? Pior que a mesma. Maria Clara, ó, quando você ganha uma competição, a cobrança vem agora em cima de você. Você está preparada aí para responder as críticas aí do pessoal? Ah, a Maria Clara não treinou. Ah, cadê a Maria Clara que não nadou? Está preparada, Maria Clara? Estou preparada, sim. Isso aí, garota. Mãe, a gente está sempre falando aqui, até o técnico Denis está aqui, o treinador da Maria Clara. Deixa eu te mandar um abraço. Parabéns, Denis, pelo trabalho que você vem fazendo com essa garota. Como eu disse no início, é uma pedra preciosa, que precisa lapidar. E quantas outras crianças, né, nós temos aqui em Três Lagoas. Até aproveitar e mandar um abraço para o professor Ronei. Ô, professor Ronei, atende minha ligação, meu amigo. Estou precisando falar contigo. O Ronei é o técnico do pessoal lá do badminton, né, dos paratletas do badminton. Então, quantas outras crianças nós temos aqui nos bairros, criança, meu amigo, independente se é especial, se é normal, se, enfim, tem que estar inserido no esporte. Eu queria que a senhora falasse, é claro, tudo está acontecendo, é novidade na vida da Maria Clara, era fisioterapia, virou a chave agora é esporte. Mas eu queria que a senhora falasse para essas mães e pais que vivem essa mesma situação que vocês vivem. O que o esporte pode mudar na família, na vida dela, por exemplo? Então, né, apoiem suas crianças, né, seus adolescentes, porque você pode ter um futuro melhor para eles. Independente se vai ganhar ou não, mas eles acabam tendo uma maturidade melhor. Não vai ser encaminhado para drogas, né? Então, vamos apoiar nossas crianças, nossos adolescentes, para eles terem essa oportunidade. E vocês acompanharam aqui no RCN Esportes, aqui a gente sempre falando dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós mostramos também aí as Paralimpíadas também de Tóquio, a superação, né, de vários paratletas. Meu amigo, quando você coloca atleta, atleta, é tudo igual. Olha, eu estou até vendo aqui o cabelinho da Maria Clara. Faz assim, Maria Clara, com o seu cabelo. Deixa eu ver o negócio aqui. Está azul ali, está verde? Ó, cheio de estino, está vendo? Já começa aí, ó. Ganhou duas medalhas de ouro, já mandou um cabelinho azul. Como é que está sendo lá na escola, lá, quando você voltou com as duas medalhas? Foi, todo mundo ficou feliz, ó. É? Já quiser tirar foto com você já ou ainda não? Ainda não. Eu vou tirar, hein? Não vai embora, não, que a gente vai tirar uma foto aqui. Eu quero tirar uma foto com você. Na escola, mãe, como é que é o comportamento, a diretor, os professores, quando a Maria Clara começa já, assim, é claro, despontar no esporte, mas assim, como é que é a vida dela dentro da escola? É, sempre... Por favor, só um microfone. É, todos, assim, sempre foram muito atenciosos com a Maria Clara, né, devido um pouquinho dessa dificuldade dela e, assim, eu só tenho a agradecer eles também, tá? Aproveita e manda um abraço. Até eu esqueci o nome da diretora e o nome da escola, Fernando Corrêa, a escola... Isso, a Sônia Barbosa. A diretora Sônia Barbosa, muito obrigado. Eu entrei em contato com ela ontem à tarde. Já quando chegou a release do governo do estado falando da nossa campeã aqui de Três Lagoas, já entrei em contato com ela e ela rapidamente passou o telefone aqui da mãe pra gente fazer essa entrevista, pra valorizar ainda mais os nossos atletas, independente se é para-atleta ou se é atleta, é de Três Lagoas, foi e representou a nossa cidade lá em São Paulo nos Jogos Paralímpicos e, como eu sempre digo, se tiver um campeonato de Bozó, Três Lagoas versus Contra o Mundo, eu vou estar lá na arquibancada gritando vamos, vamos, time, já fiquei fã dessa menina da Maria Clara, muito obrigado por vocês terem vindo. Quer mais uma palavra? Quer falar? Não, não. Quer pedir o patrocínio? Fala lá, Maria Clara. Pode falar. Eu gostaria muito de agradecer a Aquática. Ó, mandou bem, isso aí. A Carol, a Michelle e o Denis também. Denis também, o professor Denis tá ali. Ó, a Aquática, só pro pessoal entender, é a escola de natação onde a Maria Clara faz os seus treinamentos. Acabou moleza, viu, professor? Acabou moleza, tá? Ah, não, vou pra fisioterapia. Acabou fisioterapia, Maria Clara. Agora é treino, de segunda a segunda, das seis da manhã, só para pra estudar. Depois, ó, chegou da escola, fez tarefa? É tipo na piscina, porque a gente quer ver você lá nos Jogos Paralímpicos de Paris. Por que não? Hã? Por que não? Por que não não ver você lá nadando em Paris? Idade tem, já tá na hora, professor. Então, ó, pegar no pé dessa menina. Mãe, muito obrigado, tá? Realmente, de coração, fiquei muito fã da Maria Clara. Parabéns, Maria Clara. Continue. Ó, e não deixa ela parar, não, viu? Não, de jeito nenhum, vai continuar. Mãe, não quero nadar, joga ela na piscina. Ah, joga, com certeza. Joga ela na piscina, tá bom? Você não vai parar, não, tá? Não. Que bom. Ô, diretor, pra gente encerrar o nosso programa, vamos fazer o sorteio do par de cortesias lá do kart indoor? Ok. Vamos lá? Aqui na Terez mesmo, vamos com todo mundo aqui, ó. Pode ser tudo... Aí, diretor. A família RCN Sport cada vez mais aumentando, crescendo aqui. Só pra colocar aí, diretor, quem foi aí um vencedor ou vencedora do par de ingressos do kart indoor que tem lá no shopping aqui em Três Lagoas. O sorteado ou a sorteada foi? Quem será? Quem será? Suspense. Suspense. Então, bota o tambor de novo aí, rapaz. Cadê o... Isso, diretor. Vamos lá, então. Hoje tem o sorteio do par de ingressos do kart indoor que tem no shop pra você ir lá bater a corrida. Opa! Edivânia Batista Dias acaba de ganhar. Edivânia, você pode passar na nossa sede administrativa na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807, e retirar aí o par de ingressos lá pro kart, tá bom? Ó, só vou te dar uma dica. Vai de tênis, se for levar a menina, né? Se você for correr também, cabelo preso, mas lá eles vão passar a orientação pra você se divertir aí nessa corrida de kart. E assim, vem pra cá, Denis. Vem cá. Vamos fechar aqui, todo mundo aqui na Três aqui. O Denis tá aqui, é o técnico, é o treinador da Maria Clara, e a gente vai se... Pra cá? É? Então, por favor, Denis. Isso. Aí que nós estamos na câmera três ali. E assim, com a família RCN Esportes, com a nossa medalhista de ouro, com a mãe da Maria Clara, com o técnico Denis, lá da Aquática. Vou fazer merchan aqui, hein? Depois vou pedir o meu lá, hein? A gente vai se despedindo. Lembrando que amanhã tem mais RCN Esportes aqui na sua TVC, canal 13.1. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho